O que você quer dizer é que você quer dizer que ele é um número de pessoas que estão em cada dia? Eu sou o que eu e eu. Eu digo que ele é um número de pessoas que estão em cada dia. Eu tenho que dizer que ele tem um número de pessoas que estão em cada dia. Agora que a gente vai ter um dia de furo, uma e o PIP, um arroz na terra, um dia um dia, um dia a minha, um dia em Fulantina, um dia em Fulantina, um dia a banalha, um dia a Moura-Fantará, um dia a Poupona, um dia a Niciã, um dia a Poupona. Mas você vê que ele vai ter uma fama? Nós falamos um dia a Amarônia, um dia a Poupona. A comunidade tem a oportunidade que a comunidade tem, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.